Há um plano de ação que eu já estou tentando, que é o seguinte, eu quero ver se até amanhã, ou depois da manhã, eu posso anunciar ao Brasil inteiro, a todo mundo, quem quiser. Qual é o time? Ah, do Brasil. Estou encontrando se há alguma dificuldade para falar com os jogadores, vou localizar. Eu mandei um telegrama para a África, mas o telegrama foi devolvido. Então a seleção nacional existe? E nós teremos assim muitas surpresas, senhor Saldanha? A seleção nacional já existe. Eu antes eu dizia que sabia a seleção alemã e não sabia do Brasil, agora eu sou as duas. Não, quem me conhece, quem me ouviu falar ou me leu, não vai ter surpresa não. Ô Saldanha, e Garrincha, alegria do povo, será convocado? Não, o Garrincha não vai ser convocado, mas sem dúvida alguma o Garrincha foi o jogador que deu mais alegria do povo brasileiro. Ô Saldanha, qual será que o sistema adotado pela seleção? A gente tem um sistema de flexibilidade com base de jogadas de cobertura, sem linhas de jogo esquemáticas. Eu pretendo encher o campo quando o adversário está com a bola, afinal não dá espaço para eles jogarem. Praticamente eu creio que é um princípio básico muito certo, aquele do Bola Guttmann, que diz que quando um time está com a bola, deve se desmarcar, e quando a bola está com o adversário, o time deve marcar. Eu acho isso uma lei no futebol. Eu estou confirmando apenas, dentro de 48 horas, a seleção nacional já estará escalada? Não, ela já está escalada, sei lá, se amanhã eu puder, eu mandei outro telegrama, para avisar até o pessoal, entendeu? Já tentei comunicação telefônica, mas hoje esse negócio não está muito bom. Eu acho que amanhã, se eu conseguir o time A do Brasil, vai ficar do conhecimento público. Descalada já está, eu já sei qual é. E você não poderia nos adiantar assim, quem seriam os jogadores? Não, por uma questão de critério que eu tenho, sempre quando eu lidei com o time de futebol, sempre os primeiros a saber foram os meus jogadores. Eu tenho um pouco de dificuldade para avisá-los, não vou lá todos os meses que eu fiz. Eu tenho um pouco de dificuldade para avisá-los, não vou lá todos os meses que eu fiz.